Há 30 anos atrás, na Inglaterra, surgia um movimento muito interessante. Surgia no pop internacional o disco Sgt. Peppers dos Beatles, que revolucionou o mundo, mostrou novas ideias, novas maneiras de ser, novos sentimentos, liberdade. Hoje, 30 anos de Sgt. Peppers, a homenagem de Fernando Nery, que mandou especialmente para me cantar uma música de Sgt. Peppers. Imaginar-se num barco, num rio, em nuvens de sonhos, é bom viajar. Se alguém te chama de louco, não ligue, mergulhe nas flores do seu viajar. Seus olhos brilham na noite vulgar, duas estrelas ao léu. Numa floresta de sombras faíscam no ar. Por uma ponte se passa cavalo com flores nos dentes e frutos do mar. Vê tanta gente sorrindo, cantando, inacreditável, é acreditar. Que motocicleta, nave e o avião, são borboletas no ar. Minha cabeça nas nuvens e os pés no lugar. Lúcidesque, lucideita. Lúcidesque, lucideita. Lúcidesque, lucideita. ớtora. Lúcidesque, lucideita. Em uma velocidade de um trem que dispara para algum lugar. Do universo, de vento intenso, mistério, energia estrela pulsa. Lúcidesque, lucideita. Lucidez que lucidez dá Lucidez que lucidez dá Lucidez que lucidez dá Teus olhos brilham na noite vulgar Duas estrelas ao léu Numa cortina de nuvens aiscam no ar Lucidez que lucidez dá Lucidez que lucidez dá Lucidez que lucidez dá Oh, imaginar-se na velocidade De um trem que dispara para algum lugar Do universo, de universo, de universo Mistério, energia, estrela pulsar Lucidez que lucidez dá 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 Lucidez, oh, lucidez Oh, lucidez Oh, 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 no, baby Ah, baby Ah, baby Tchau, tchau. Tchau. Tchau.